Olha, fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça vazaram na internet. A família está revoltada e pede para que ninguém compartilhe essas imagens. Qual é o sentido disso, né? Repassar esse tipo de foto é crime. Quem explica isso para a gente agora é a advogada, professora de Direito Penal, que está ao vivo conosco, Bartira Miranda. Bartira, bom dia, obrigada pela participação. Explica para a gente a que tipo de crime que a pessoa responde se compartilhar esse tipo de foto. Bom dia, Manuela. Tratos do crime de vilipêndio a cadáver. Que é previsto no artigo 212 do Código Penal e que tem pena de 1 a 3 anos e multa. Este crime, vilipêndio a cadáver, consiste em desrespeitar os mortos. É um crime contra o respeito aos mortos e atinge muito a família, a imagem e a dignidade da pessoa morta. Então, captar a imagem, repassar essa imagem, seja mesmo de maneira pelo WhatsApp individualmente, constitui o crime de vilipêndio a cadáver, porque é uma conduta que expõe ali de uma maneira indevida a imagem da pessoa. Então, o crime de vilipêndio a cadáver, ele consiste nessa tentativa, nessa humilhação, nessa falta de respeito, desprezo com as pessoas mortas. Então, os mortos são, os nossos mortos, né? São entidades muito importantes. A gente quer guardar das pessoas a melhor imagem, uma boa representação. E essa falta de respeito constitui, sim, crime. Barreira, desculpa eu te interromper, é só para a gente poder explicar, porque no caso da cantora Marília Mendonça, as imagens que vazaram foram imagens da autópsia, né? Isso é ainda mais grave, porque a gente sabe que é um momento muito delicado, de muita exposição. Isso tinha acontecido com o cantor Cristiano Araújo, vocês devem se lembrar. Se eu não me engano, com o Gabriel Diniz aconteceu algo parecido. E aí, neste caso, o crime é ainda mais grave, porque são provavelmente, as imagens vazaram ali, de profissionais que estavam ali para fazer esse trabalho, né? Exatamente, é uma situação muito triste, porque é algo que não pode acontecer. Todos os profissionais ali da autópsia, envolvidos no inquérito policial, têm um dever de sigilo. O inquérito policial, ele é sigiloso, justamente para resguardar a imagem de todas as pessoas que estão ali sendo investigadas, todas as pessoas ligadas ao fato. Então, existe aí, houve uma falha muito grande do poder público ao deixar vazar essas imagens. Então, quem fez, os responsáveis por isso devem ser punidos, porque estamos aí diante de até de um outro crime, que é a violação de segredo profissional. Todas essas pessoas, advogados, os técnicos, o pessoal da perícia, todos que trabalham, os policiais, todos que trabalham ali, que estão, essas imagens foram captadas para instruir o inquérito policial, para fazer uma investigação. Essas imagens, elas são sigilosas. Não deveriam, de forma alguma, terem sido divulgadas. A polícia de Minas Gerais, inclusive, já está investigando, né, como que essas imagens foram vazadas, quem permitiu que isso acontecesse, para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Bartira, obrigada pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. É muito importante ela falar sobre isso, porque não é só porque é a cantora Marília Mendonça, qualquer outra pessoa, tá? E a mãe da Marília, a dona Ruth, se limitou a pedir respeito e empatia na internet para todas as pessoas.